O desejo é a razão da nossa existência 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 E finalidade última, através do nosso exemplo, mostrar que ter nascido é a melhor coisa que nos aconteceu e que somos muito estúpidos em não aproveitar o maravilhoso que a vida é, apesar de todas as contrariedades. Obrigada, meu querido Carlos, eternamente grata por ter dado esse retrato tão autêntico da minha pessoa, tua admiradora e o Abolone. Legenda Adriana Zanotto